E aí pessoal, meu outro carrinho, chaveiazinha, esse daqui é de pneu, boto mais quando eu tô amassando, mas amasso com esse daqui que é mais maneiro, depois boto no outro. Vou mostrar as cangas ali, aí, aqui as cangas, essa daqui é a mais velhinha que eu tenho, essa foi a primeira. Tem essa outra aqui, essa outra eu gosto de usar quando tá amassando, pra dar mais apoio aqui no pescoço. Moeiro de couro. Tem essa outra aqui, esse é o que eu uso. Deixa eu ver, a desse é mais ignorante. Aqui. Esse é o cantadorzinho, aqui, ó. Essas cangas tudinhas eu que faço. E aqui é a vara. E aqui é o cantadorzinho, aqui é o cantadorzinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Tchau, tchau.